Tô filmando, tô filmando. Rui, Cris. O que eu justo eu não posso fazer? Opa, ó moto, ó moto. Ó o táxi. Como é que eu vou também? Não encosta muito não, velho. Rapaz, se o cara só com essa caganeira que eu tô, ele me dá uma carona. Ó o Cris e a Andréia. O perigo de vida, cara. E aí, tava boa balada ou não? Muito boa. Cris, vamos botar esse vídeo no ativo, velho. Cris, sai na Cris. Ativo TV, ativo TV. Ativo TV. Akira, dá um depoimento pro Ativo TV. Ativo TV. Fala assim, eu treinei muito, a prova tava boa, cara. Como é que foi o seu treinamento hoje? 1h23. Hoje o meu treinamento foi muito bom. Eu garanto que eu fiz tudo que eu... Esse dia. Tá bom, tá bom Akira, tá bom. Vivi, Vivi. Ó. Manda uma mensagem pro Butenas. Eu faço o que é justo. Butenas eu não sei o que é dizer isso, mas tudo bem. A mulher aprendeu o que é justo e o que é certo, velho. Eu faço o que é justo. Cazu, manda uma mensagem pro Butenas. Alô, Butenas, te adoro. Caralho, coisa mais viada. Natural. Sendo sincero. Butenas, eu também te adoro, Butenas. Eu também te adoro, Butenas. Essa vai pro vídeo.